Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Supositalmente estava deixando o serviço arcaico. Havia evoluções sem precisar de investimento. Onde poderia se converter aquele sinal que era de 1 para 100 mil para 1 milhão de pessoas. Mas o governo não queria fazer isso. Porque ele era pago, como esse agora é, para privatizar. É o que acontece, que nós mostramos no vídeo de mais sedacista se você não viu. Onde os petroleiros estão denunciando e não é de hoje. Nós mostramos denúncias de agora, 2022, desse mês inclusive. E já mostramos em outros vídeos denúncias desde a época da greve dos caminhoneiros. Onde os petroleiros diziam que o governo, na época de Michel Temer, assim como esse agora de Bolsonaro. Estão mandando as refinarias trabalhar com uma defasagem, capacidade mínima, de quase 70%. Ou seja, estão trabalhando com 30% da sua capacidade. Por que o governo faz isso? Agindo dessa maneira, é óbvio que falta o petróleo refinado. Falta a gasolina, falta o óleo diesel. Então o governo é obrigado a pagar caro, importando para cá esses produtos. Pagando as refinarias de fora, para que refinem o combustível que a gente precisa. Justificando, no caso, o PPI, nos preços dos combustíveis. Agora, por que ele faz isso? Por que o governo seria tão burro, né? De pagar mais caro numa coisa que se ele colocar as próprias refinarias para trabalhar com 100% da capacidade, ele dá conta. Por que ele faz isso? Aí você começa a puxar na memória e começa a entender o que é que Enércio falava de negociata. Cara, entende meu irmão? É como se um cara dissesse, olha, eu quero comprar a casa de fulano, mas ele não quer vender. Aí esse cara, certo? Contrata um amigo teu, um vizinho teu e eles começam a sabotar a tua casa. Começam a forçar a porta à noite para te assustar, começam a jogar pedras no teu telhado, furar os teus canos, cortar a tua fiação. Para você ter tantos problemas com a casa e dizer, sabe de uma coisa, eu vou vender, vou viver de aluguel. Você não faria isso, com certeza você enfrentaria, mas é assim que o governo age. E pior, vende barato. Ele vende, como o caso da Eletrobras, que inclusive já está aprovado, o maior aumento que a gente já vai ver nas contas, 67%. Você que paga aí R$ 1.000, vai pagar R$ 1.670 de aumento, vai passar a ser o novo preço. Isso não acontece agora porque estamos em período eleitoral e porque o nível da água está alto, tem chovido muito no Brasil. Mas basta baixar um pouquinho e você vai sentir qual é o preço da privatização, como já sentimos em várias áreas. Veja a Vale, por exemplo. A Vale leva as nossas riquezas, ninguém fala mais. E o dinheiro da Vale? Ninguém fala. Esse dinheiro vai todo para fora, vai embora do país. E deixa o que na nação? Literalmente buracos. Eles dão umas esmolas ali aos municípios afetados. Esmola, que não dá nem para o povo ter um calçamento digno. Esmolas mesmo. E com isso tem o direito de levar a verdadeira riqueza. Você vê quanto mais o tempo passa, mais se prova que o nióbio é o minério do futuro. Ele é muito importante hoje e será muito mais importante amanhã. As principais tecnologias terão que usar o nosso nióbio, que é de primeira qualidade. E voltando ao assunto das telecomunicações, se privatizou um serviço que estava ali. Era o principal, porque eles sabiam que eu vim à internet. Hoje ninguém vive mais sem a internet, sem o telefone. Então são bilhões e bilhões que saem do nosso país. E nós ficamos na dependência de investimentos, de mão de obra quase que escrava. Porque eles levam o nosso dinheiro de serviços essenciais, que nós não pagamos porque gostamos, mas porque precisamos. Então eles levam essa grana. E depois trazem um pouquinho de verba para a campanha, depois dão algum emprego com salário mínimo, que cada vez perde mais e mais direitos. E é isso. O dinheiro grande vai para eles. E qual foi o benefício? Qual foi o investimento que eles fizeram? Nenhum. Eles fizeram simplesmente uma coisa que o governo poderia fazer. Converter um sinal de um para um milhão de pessoas. Foi isso que foi feito. Igual eu comparo aquele arquivo de UAV, o W-A-V, de música, que ele é grande, né? Pelo MP3. Que naquele mesmo tanto ali, que só cabia uma música, você consegue colocar 15, 20. É isso que aconteceu. Mas as pessoas não sabem disso. Elas só lembram que era caro, que ela não conseguia ter. E agora que privado só ela consegue. Mas você vê o preço dos aparelhos, você vê os serviços, os planos que eles oferecem. E basta você ficar sem pagar ali dois meses, você já perde o número do seu telefone. Para você ver que o que aconteceu de fato, foi que nós não somos donos de nada. A gente simplesmente paga para usar o serviço. E antes você era dono da sua linha. Ela ficava lá, sem dar a voz. Você não conseguia ligar. Mas ninguém tomava o seu número de telefone, porque era seu. E o que foi feito, repito, o governo poderia fazer. Mas ninguém quer explicar isso ao povo, meus irmãos. Ninguém está interessado em explicar isso. O negócio é seguir a maré, porque isso dá seguidores. Tem gente crescendo no YouTube só fazendo isso. Apoiando o entreguismo, falando mal das empresas. Ah, aquilo é cabido de emprego. Ora, mas se é cabido de emprego, é eu que estou administrando. Então a culpa não é minha que estou fazendo de cabido de emprego. E mesmo que seja um fato, o povo tem o poder de tirar. Agora, imagine que é iniciativa privada. Certo? Nós vendemos. Quem é o dono agora é o governo chinês. O que é que a gente pode fazer? A gente vai tirar os caras? Como a gente vai tirar os caras? Como? A gente vai simplesmente deixar de usar o serviço? Mas é serviço essencial. Como é que você deixa alguma coisa essencial? Você está entendendo, meu irmão, como é que funciona o negócio? Você vê, o Brasil não tem uma empresa de carro. Temos todas a matéria-prima, desde eletrônica até ferro para montar o carro, chassi do carro. E nós não temos a nossa empresa. A que tinha aqui, a Gungel, que foi a maior que nós tivemos, já estava exportando carros. Pela qualidade da sua tecnologia. Inclusive superior, já tinha o motor tricilíndrico naquela época fazendo 25 com litro. Indo totalmente ao padrão da indústria. Foi por isso mesmo que essa empresa foi sabotada de dentro do Brasil mesmo. Por quê? Porque eles não estavam dentro dos acordões que essas multinacionais têm. Meu irmão, só existe livre competição quando se trata de coisas pequenas. Coisas que você pode fazer, eu posso fazer. Por exemplo, vamos abrir aqui uma barraquinha de frutas. Isso aí eu posso competir com você. Eu vou atrás da melhor maçã, a melhor uva, tentar vender pelo menor preço. Você, por sua vez, faz isso. O nosso irmão também, ele vê que está dando dinheiro, ele bota a dele e a gente começa a competir. Nós três. Mas serviços essenciais, não. Você simplesmente, no caso da Eletrobras, que já está autorizado o aumento de 67% na conta, e você vai sentir isso. Quando ela mudar de bandeira, agora mesmo, você que não manja muito, ela está cobrando bandeira verde. Por quê? Porque tem muita água. É época de eleição. Tem um acordo, a gente vai vender, mas você segura os preços. Beleza, a gente segura. Quando entrar, a água diminui um pouco, entra a bandeira amarela, a bandeira vermelha. E os ajustes já são de 14% e 67%, tá certo? Então o povo vai se arrebentar com essas privatizações. E como eu ia dizendo, não é uma coisa que você diga assim, Ah, Davi, vamos abrir a livre concorrente, vamos trazer mais empresas que geram energia. Não, você não vai fazer isso, porque não tem mais rios. Quem fez esses rios foi o criador. Eles aproveitam as forças da água ali, né, represam elas dos rios, e fazem as turbinas se movimentarem para gerar energia. Você não faz isso. Isso foi o criador que fez. Então não tem como você, Ah, eu vou nessa empresa. Não, 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 não vou nessa não. Não gostei não. Não gostei da logomarca dessa. Eu vou na outra. Isso não existe. Mesmo em empresas de automóveis, como essas que estão aí, elas pertencem aos mesmos grandes grupos. Os acionistas, que eles chamam de minoritários, para você pensar que é gente pequena, que é gente como eu e você, eles são donos de todas essas empresas. E eles combinam preço. Ele não vai botar a empresa A, que é dele, para enfrentar a empresa B, que é dele. Não existe isso de livre competição. Quando chega uma, por exemplo, empresas americanas versus chinesas, eles entram em acordo. Vamos tomar aqui um caputino. Vamos combinar os preços. Essa concorrência é assim. Se você lançar um motor que faz 30 km com litro, eu vou lançar um que faz 40. Nós dois vamos perder. Vamos segurar aqui. É assim que é feito, meu irmão. Os caras conversam entre si. Você não vê os políticos? O Bolsonaro aí que diz que é contra o PT votou 359 vezes nesses últimos 3 anos, junto com o PT. Você conversa para a Boi dormir, meu irmão. Você não pode ser tão otário a ponto de acreditar nisso. O Brasil precisa lutar pelas suas empresas. Porque quando o governo é ruim, é possível a gente trocar. Ou seja, a gente troca também o comando dessas empresas. A partir do momento que elas forem privatizadas, nós nos tornamos reféns, como eu já mostrei no outro vídeo mais cedo. As empresas que hoje estão privatizadas no país são as que cobram mais caro. E pior ainda, elas levam todos os meses verdadeiras fortunas dos nossos bolsos para lá, empobrecendo literalmente a nação. Nação essa que fica dependente de mão de obra escrava. Porque aí eles chegam para o governo e dizem olha, eu posso abrir uma empresa aí. Se você tirar os direitos trabalhistas, se você diminuir o salário desse povo, eu posso abrir aí. Que se a gente continuar dessa maneira, vamos ser o país mais rico em recursos com a mão de obra escrava. Você trabalhando literalmente por um prato de comida. É isso que você quer? Porque é assim que a gente está caminhando. Leia o livro de Adriano Benayon. Nenhuma grande potência chegou a esse estátua esperando doação, baixando a cabeça, colocando o rabo entre as pernas, como esse governo faz. Eu já disse e repito aqui, perco os escritos, porque a bolha bolsonarista é a maior da internet, sem dúvida nenhuma. Está recebendo uma verdadeira lavagem cerebral, mas o pior governo, em questão econômica, é o governo Bolsonaro. É a repetição do governo Temer, é a repetição do FHC. Você precisa entender isso, você precisa falar com seus irmãos. Eu tentei usar aqui palavras simples, ser bem preciso, mas como eu disse, não fique só nisso não, vá pesquisar, procure mais a fundo, cada ponto que eu indiquei, não vá na opinião desse pessoal, que é pago para falar o que fala, que está se beneficiando, ganhando muitos inscritos, seguindo a maré. O Brasil só vai ser uma grande empresa, quando ele começar a acreditar, nas suas próprias empresas, no mercado interno. Por exemplo, se pegasse os Correios e dissesse, olha, a gente vai permitir, que fulano, que tem uma distribuidora ali, tem uma transportadora ali, lá em Segipe, lá no Maranhão, a gente vai permitir, que ele faça na cidade dele. Se ele for bom, a gente vai entrar com o BNDES, financiar, para que ele comece a fazer em outras cidades, e depois no estado inteiro. Se tiver outro bom como ele, a gente bota também. E dessa maneira, as nossas empresas nacionais, começassem a se desenvolver. Se tivesse essa política aqui dentro, não tinha problema, entregar o monopólio do governo, às nossas empresas. Mas o que eles querem fazer, é o que? Privatizar a empresa, como os Correios, que apura bilhões, e que tem sim, um serviço ruim. Eu como nordestino, compro muita coisa fora, vejo os preços dos produtos, às vezes com um frete mais caro, muitas vezes mais caro, do que o próprio produto, demora para chegar, e é um serviço ruim. Mas isso é proposital, se você for conversar com os funcionários do Correio, você vai ouvir deles. Tem pouca mão de obra, poucos funcionários, o maquinário, os carros, já estão em péssimo estado, e isso tudo acontecendo, enquanto a empresa apura bilhões. Para onde vai esses bilhões? O governo, como é o dono, ele tira o dinheiro ali da empresa, não investe nada nela de volta, e coloca esse dinheiro para a campanha eleitoral, por exemplo, o fundão. Ou você acha que esse fundão, aparece do nada, cai do céu, a iniciativa privada dá tudo a ilhas? Não, eles tiram de nós mesmo. Então é óbvio que se a empresa lucra, precisa de investimento, e eles pegam o dinheiro todo que ela mesmo lucrou, o serviço vai ficar ruim. Ponto final. Mas é proposital, eles querem o serviço ruim, que é para você pedir pela privatização. é simples assim meu irmão, é negociata. As pessoas interessadas em comprar, já estão lá ó, conversando com eles, cara a cara, não é assim por telefone, não é por vídeos na internet, é cara a cara. Ô, fulano, vende isso aí a mim, tu vender, eu te garanto tantos mil ó, por mês, eu te garanto uns terrenos lá ó, na ilhas Malvinas. É, é meu amigo, é assim. E o cara fica doido para vender, literalmente sangrar a nação, empobrecer o país. Então você precisa entender isso meu irmão. Analise as coisas, não pelo ponto de vista de outro idiota, que muitas vezes tem menos capacidade do que você mesmo. Analise as coisas pelos fatos que você vê, pelo que você sente no seu próprio bolso hoje em dia, e veja que quanto mais o tempo passa, mais o Brasil privatiza. Nós estamos perdendo ano após ano, as nossas empresas estratégicas, isso é um fato. E o que é que aconteceu? O seu dinheiro compra cada vez menos. Nós estamos literalmente empobrecendo. Então eu espero que vocês tenham entendido. É um vídeo simples, uma conversa aberta, tá certo? E muitas vezes, família, a gente perde realmente a vontade de fazer os vídeos, porque é muita alienação. É difícil você ir contra a maré. Muitas pessoas têm desistido, simplesmente parado de falar dos assuntos. Mas isso é a pior coisa que a gente faz, e eu peço que você nos apoie, que você continue conosco aqui, para que a gente possa, de fato, continuar despertando sempre mais um. Tá certo, meu irmão? Conta com a tua ajuda. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível, e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana, e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo, e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do Real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Okurgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo de desmoralização das forças armadas que são o braço armado do povo e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo com o seu território, com a sua história, com os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo com a humanada de búfalos para o precipício para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopos com seus tentáculos sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.